Música Boa noite. Bem-vindos ao Campelos Novas Notícias. Interrompemos a emissão para divulgar imagens exclusivas que nos revelam o paradeiro de Adelaide Pissá. Vamos passá-las de imediato. Largue de Santo António. Música Ainda bem que tu queres. Querias falar comigo? Nós temos medo de conversar. Manoela, eu não entendo esta tua atitude. Eu já te pedi mil vezes para tu não entrar já nestas vidas. Tu és muito nova para estas coisas. Mas estás tu com estas coisas? Como a mania que és minha mãe? Tu não percebes que a festa dos cabelos é uma boa rampa de lançamento? Olha para mim. Olha para mim. Eu não tenho vida própria, Maria. Tu és muito nova. Porquê que queres pôr já nisto? Tu tens tempo. Olha, vês? Não me largam. Não tenho tempo para nada. Não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada. Cresce. 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 Cresce.